Música Cole amendoim, milho e coco Manda preparar o achuchô Arco e flecha em cunho é só bravura Planta, roça, agricultura Yansã, Ogum, Aguete e Oxalá Brinca, ginga, corre, reza e cura Preço, passo, criatura A mãe mata, céu e ouro chama Gê, Gê, Triangola, vem te ver Esfilar teu ADV Vê teu lume, sol e bronze de Urucum Daz que o véu derrama realeza Cresce, cresce por riqueza Elocum, Nogum Camarão, cebola, azeite e ovo Tempero, feijão do Omolocum Lava, alma, sal, mel e candura Laroyê, dendê, doçura Ajunçom, bessei, socorro e manjar Nananina, flor de formosura Vem e brinda com fartura A mãe água, céu e ouro canta Todo encanto canta E é só beleza Ouro, amor, azul, turquesa É de sonhos, caçador e pescador Valha, me perfuma e me arrebata Pelas cascatas e matas Pelocum, Nogum, Nogum Luce, Luce Dança, filho de Tupouce Olha quanta flor eu trouxe Pra enrolar teu rejeixar Paralocum Caça, filho de Otulu Pai maior que é ouro Trouxe a chefe o teu ouvar Luce, Luce Dança, filho de Tupouce Olha quanta flor eu trouxe Pra enrolar teu rejeixar Paralocum Caça, filho de Otulu Pai maior que é ouro Trouxe a chefe o teu ouvar Com licença, filho de Tupouce Com licença, filho de Tupouce Jeje, Queto e Angola Vem te ver Despilar teu ABV Ver teu lume, sol e bronze De urucum Volha-me, perfuma E me arrebata Pelas cascatas e matas Pelopum, mogum, arô Loce, loce Dança, filho de topoce Olha quanta flor eu trouxe Pra embalar meu engenhar Pará, loco Dança, filho de topoce Vai maior que o ouro Trouxe a chefe Eu vou falar Doce, loce Dança, filho de topoce Olha quanta flor eu trouxe Pra embalar meu engenhar Pará, loco Dança, filho de topoce Vai maior que o ouro Proce a chefe de ouro Ai é o pali xá Logo de lé Ai é o pali xá Logo de lé Uá Ai é o pali xá Logo de lé Ai é o pali xá Logo de lé Uá Música